Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, vídeo de hoje, mano, tô doidinho pra dar uns treinos aqui, pra dar uns raladão, rapaziada, eu acabei com o raspão aqui, mano, quebrou a chapa, aí eu fui lá no Shell, olha a chapa que ele soldou aqui, pra nós, ó, da mãe da chapa, e essa chapa aqui, ó, já faz uns três dias que eu soldei, ó, não ralei ainda, rapaziada, joguei uma titinha aqui, né, só pra não ficar enferrujado, ó, tacamos o sol até umas horas, e tá aqui, mano, pra tomar umas raladas, hein, eu ia lá na ruazinha, mas eu tô falando bem alto, porque tem som de fundo, rapaziada, então, querendo ou não, vai dar direito autoral, então eu vou pegar algumas ruas lá pra baixo, mas só se liga como tá a bike, mano, lavei a bike, deixei ela naquele talento, né, mano, não sei vocês, mas, pá, pra mim, eu tô tendo dificuldade de assemelhar vários conteúdos, mano, é duas, é três bikes agora, e uma motorizada, então, quando eu pego essa daqui, eu acho estranho, certo, rapaziada, gravar com ela, aí na hora que eu pego a raio, eu acho estranho também, porque essa daqui é uma bike mais pesada, então, depois que eu acostumo, mano, eu acho muito perfeito dar grau nela, aí quando eu pego a raio, mano, eu falo, nossa, a bike é muito leve, mas as duas são muito top, rapaziada, é questão de costume, então vamos tá mandando uns grau chá. Então vamos lá, rapaziada, você é louco, o cara acabou de passar aqui na autoescola, perguntou se eu tava vendendo ela aqui, essa daqui é o último dono, essa daqui não vai não, mano, essa daqui é uma xodózinha, praticamente eu tenho sete anos com ela, não vendo não, mano, é o último dono, tem muitos projetos pra mim fazer com ela, e, pra quem quiser comprar, fi, monta um igual, que essa daqui não vai não, fi, essa daqui é edição ilimitada, essa bike aqui é muito boa, mano, não vendo ela, não troco, já passou várias bikes no canal, e essa daqui permaneceu, né, e, não vai não, fi, a bike é bonita, rapaziada, no vídeo vocês não veem os detalhes, mano, na hora que você vê pessoalmente, mano, aí, ó, como que grava um vídeo assim, ó, mano, tô mó longe, ó, é capaz de eu aqui embaixo pegar ainda o áudio ainda, do som, então vamos mandar umas raladas, eu vou pegar algumas descidinhas, vamos ver. Aí sim, hein, aí, rapaziada, eu já vim aqui, ó, eu tento mandar uns raladinhos, freizinho, mano, ó, tá ficando bom, ó, vamos lá ver onde, ah, por que toda vez que você fala que lavar a bike, o freio fica ruim, mano, é porque tira, mano, aquela, aquela sujeirinha que fica no disco, mano, e o freio segura muito ali, tirou, fi, pra ele ficar como? Aí, eu já mandei o primeiro, pra falar a verdade, eu não ia mandar, mano, eu só mandei porque eu achei que não ia pegar, vocês acreditam? bora ver se fez algum, algum, ó, não dá pra gravar assim, ó, nossa, bateu de quina, eu acho que tá soldado errado, mano, esse bagulho aqui, ó, no dia lá não é soldado de qualquer jeito, mano, quero mandar uma ladeirão, lá vai eu começar a se empolgar, tá bom, hein, mano, não sei se eu mandei essa ladeira aqui, ó, ladeira tem uma descaída, dá puxa, mano, tá torcendo, só derrete, aqui, ó, na hora que ela bate torto, vixi, desequilíbrio demais, mano, vou mandar nessa daqui descendo, aí, rapaziada, mano, primeira, primeira vez que eu vou falar isso, mano, tá pegando o suporte todo, ó, na hora que bate certinho, ó, aqui já deschavou, mano, aqui é uma saboneteira da poxa, bagulho aí, se soltar mesmo o freio, mano, vai embora, a minha bike, ela tem um problema de desalinhar, mano, a roda, pelo simples fato do, das pancadas, né, que fica forçando aqui, ó, eu fiz até um trampinho aqui, ó, pra não deixar sem o, sem o apoio, cortei uma porca 15 pela metade, e fiz esse trampo, fala pra você, mano, eu já ando com chave já, mano, eu ia colocar porca travante, mas os caras falaram que não tem, dessa rosca aqui, ó, e eu queria a fina, tá, poxa, tô zica no lado de pão de caema, hein, mano, opa, aqui não, aqui não, aqui não, aí você quer se emocionar já, vou tentar mandar outro aqui, aí eu, mano, eu vou lá no morro do outro lado, lá tem uma ladeira, ladeira grande, fio, ali, mano, tô chaveando, fio, é que eu quero que a mão no rastro, ia queimar a mão, vamos lá no morro do outro lado, lá, nossa, mano, essa daqui vai embora, hein, fio, confere pra mim, como que tá ficando, aqui o asfalto segura mais, rapaziada, mas acho que tá vazio aqui, aqui é mais áspero, mas se pegar o embalinho, acho que dá pra mandar uns tops, hein, mano, é o que tá matando é o vento, mano, o vento tá segurando muito a bike, e tá jogando com o rastro, travar a bolsa bem, você é louco, eu lembro que eu mandava vários, mano, é só costume, mano, é porque eu não treino, rapaziada, mas, o bagulho é só, pegou, montou, e espera o dia de gravar, aí já vai gravando, treinando, entendeu, caramba, ela bateu de quina feia, mano, abaixou, mano, porca gata, aí, tá zero, depois eu vou arrumar essa praquinha, pra não acontecer isso, pra não cortar o pneu, aí rapaziada, tamo aqui no topo, moleque, só vrão, 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 marcha pesada, aí ó, tem que ser marcha leve, pra mandar aí, automático, mano, essa bike aqui é perfeita, mano, eu queria ir na ladeirona ali, mano, mas eu acho que os carros de autoescola, eles tão saindo daqui, e tá indo pra lá, mano, aí eu tenho que ver, mano, eu queria mandar só um, mano, só pra ter noção da velocidade que pega ali, mano, aí rapaziada, tô aqui no topo, não tá vindo o carro, mas não sei se tá subindo, que não dá pra ver, mentira, peguei a pista livre, só um, só um, só um, rapor, já tô mandando, hein, ó, 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 mano, pra quem vai perguntar, esse barulho, né, é o freio, não é o freio, é, a praquinha, eu deixei ela muito baixa, e, pô, ela tá tão baixa, ela pega, aí eu vou cortar aqui, ó, um pouquinho, pra ficar certinha, tá, poxa, mano, caramba, dei hatch, aí rapaziada, só se liga, tirei a praquinha daqui, ó, agora sim vai dar pra mandar uns da hora, eu tô com medo de cortar meu pneu, mano, pneu novinho, pra quem não sabe, a praquinha, é de ferro, mano, grau feio da poxa, como andei agora, não foi nada, Eu tirei a mão do freio, tá deixando ela aí Essa aqui é a graça desse grau Tá vendo, eu só tô com o dedo apoiado aqui Eu quero mandar um, mano, no modelo Essa chapa desliza muito Deixa eu ficar o da outra escola passar Na hora que eu parar, se tiver a milhão, ele pode passar por cima Aí, ó Isso aí é um pouquinho inteligente, né, rapaziada O grau para muito, tá ligado? Ali é puto cego, ó Daqui, ó, eu não sei quem tá ali, ó Só quase aqui, ó, que eu sei, ó Tá ligado? Tá ligado? Aí, rapaziada, tamo aqui no topo, né? Mano, ali eu mandei mandando, hein Mas ela chacoalha muito, mano Questão do vento, da rua A rua tiver odulação, fi É muito difícil pra controlar Mas eu tô mandando uns derretes da horinha, mano Minha bike é muito pesada, mano Ó o bagulho, ó Soltando o freio, fi, ó Pode ir embora Já tamo no trânsito aqui, fi Bora, vou mandar um raspão ali na ladeira Vamos ver, se não tiver trânsito Terceirinha Caramba, não batia a perna aqui pra só uma marcha Os caras brisam na bike, né, mano Nossa, o bagulho destaca muito, mano Hoje é quarta Então não tem feira Vai dar pra mudar o véu ali Eu acho que vai ter trânsito, né, mano? Se tiver trânsito, já era Aqui eu não passo, não Passo nada Quero voltar pra casa É perigoso, mano Carreita, se é deus, o cara não vê nada Te espreme na outra ali Era essa ladeira aqui, né, mas Esse carro tá descendo Vou dar um dia aqui É perigoso, sabe, mas E aí e agora vai e E aí 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 e a poxa esse daí eu mandei mano que nossa mano agora eu acertei mano essa daqui mano é muito bom o bagulho E aí E aí no meio do trânsito mano então tamo junto rapaz até o próximo vídeo por aqui e é nóis fui